Fala galera, voltamos na parte 2. Nesta aula nós vamos nos vestir com ciclo de nitrogênio. Galera, cai demais na prova. E por isso, tem uma aula, link de uma aula de ciclo de nitrogênio fantástica, bacana demais, que eu fiz para vocês. Show de bola? Ó, não esquece do pré-ENEM não, hein? Não esquece do nosso curso ENEM online gratuito para vocês não, hein? E não esquece que eu sou professor Charles, professor de Biologia do canal de Escola Online. Para trabalhar o ciclo de nitrogênio, que é o tópico dessa aula, a gente tem algumas informações. Eu vou rapidamente fazer com vocês aqui, mas a aula que está no canal, e está no link de descrição desse vídeo, vai ter muito mais riquezas para vocês. Cico de nitrogênio é assim, galera. Primeiro você tem que saber que o gás nitrogênio é extremamente importante. Gás nitrogênio. E ocorre um processo que nós conseguimos converter ele em amônia. Quem faz isso são alguns organismos. Essa amônia depois é convertida em nitrito. Esse nitrito, posteriormente, é convertido em nitrato. Tanto o nitrato, olha só, quanto o nitrito, quanto a amônia, podem voltar à atmosfera na forma de N2. N2. Nossa senhora, que 2 maravilhosamente mal feito. Vamos fazer um 2, que vocês merecem um trem bacana. Então, olha só, N2. Olha o nome desses processos. Eu não sei isso, Gás, calma. O primeiro processo se chama fixação do N2. Fixação do nitrogênio. Esse processo pode ser feito por diferentes organismos vivos, mas aquele que mais nos importa são bactérias chamadas risóbium. Elas estão na raiz das leguminosas. Bactérias risóbium. Elas fazem uma associação mutualística com legumes. Leguminosas. Que são plantas como feijão. Planta como ervilha. Planta como a soja. E aí, pessoal, elas produzem a amônia. A amônia NH3, no solo, acaba formando o íon amônio NH4+. Esse íon amônio e essa amônia podem ser convertidos numa etapa chamada de nitrosação. Você vai precisar disso para a aula. Nitrosação. E depois, esse aqui, que é o nitrito. Vou escrever o nome. Nitrito. Ele é convertido em nitrato. E essa conversão é chamada de nitratação. Agora, tem uma outra coisa que o Enem também gosta de fazer. Deixa eu colocar para vocês aqui. Às vezes, o ciclo que o Enem coloca para vocês sai de amônia direto. Direto. Para nitrato. Nesse caso, o que ele está falando, Charles? Nesse caso, pessoal, ele está falando para você sobre uma etapa chamada nitrificação. Nitrificação. É a etapa que ele está mandando para vocês. Show de bola? Então, falta apenas uma, que é o momento em que você perde o nitrogênio. As três setas, as três, representam o mesmo processo. Desnitrificação. Você estava com o nitrogênio no solo e agora você o perdeu. Beleza? As três etapas representam a mesma coisa. O ciclo do nitrogênio é extremamente importante para nós. E vou dizer para vocês uma última coisa importante. Esse nitrato aqui, ele compõe o nitrogênio que está no seu corpo. Nossa senhora, coisa difícil. Não, não é não. É porque as plantas absorvem esse nitrato do solo. E ao absorver pelas raízes, elas acabam incorporando esse nitrogênio. E esse nitrogênio, posteriormente, vai a você. Para fazer uma revisão de tudo que eu falei aqui, eu vou te mostrar em uma figura, de uma forma diferente. Olha só que legal. Aqui vocês veem a fixação do lado esquerdo. Olha lá. Olha lá para a figura. Lá embaixo está escrito, bactérias fixadoras de N2 no solo. Amonificação. Amonificação é quando ela libera a amônia. Está vendo? Amônia. Quem é a amônia, Charles? É o NH3. Mas essa amônia também pode ser liberada pelos decompositores. Está vendo ali? Olha os decompositores liberando. Depois tem a nitrificação, que é o processo de bactérias nitrificantes. Mas aí depois, bactérias nitrificantes, eles vão lá para cima. Depois tem uma desnitrificação. Charles, como é que ficaria essa figura? Essa é uma figura típica de provas. Eu estou trabalhando ela com vocês para te dar know-how de provas. Aqui, pessoal, seria o... Opa! Seria o NO2-. Seria o nitrito. Aqui, ó, seria o NO3-. Seria o nitrato. Beleza? Então vocês veem bactérias nitrificantes, bactérias nitrificantes. Estou mostrando para vocês. NO2-. Vou até escrever, pessoal, nitrito. E vou escrever aqui também para vocês, ó, nitrato. Tranquilhão? Bacaninha? E lá em cima, está vendo que a seta voltou? Bactérias desnitrificantes. Lá você tem o gás nitrogênio, que é o N2. Então é assim que eles cobram em provas, muitas vezes, para quem vai fazer outros vestibulares. Bacana? Com isso, eu tenho certeza que o estudante escolar está voando baixo, igual um gavião, e pode fazer as atividades comigo. Vambora? Eu quero que vocês comentem aí. Assistam ao vídeo com toda a teoria sobre ciclo nitrogênio que eu fiz para vocês. Então vamos lá. A rotação de culturas, juntamente com a cobertura permanente e o mínimo revolvimento do solo, compõem os princípios básicos do sistema de plantio direto. O aumento da diversidade biológica do solo contribui para a estabilidade da produção agrícola, por causa de diversos fatores. Entre eles, o processo de fixação biológica de nitrogênio, realizado por bactérias. Nesse processo biológico, ocorre a transformação de... Pessoal, não tem muito o que falar. Esse processo é quando a gente pega o N2 e transforma em amônia. N2 para NH3. Nesse processo, eu acho bem legal que vocês se lembrem das bactérias que fazem. Um dos tipos de fixação é feito pela bactéria. A gente fala que é uma fixação biológica. Rizóbium são bactérias bem importantes. E lembre-se, elas estão nas raízes de legumes. Plantas que formam, que são legumes. Show? Então, um foi. E tá lá no vídeo tudo isso que eu falei pra vocês. Eu omiti algumas informações, as quais está no vídeo de aula teórica. Atividade 6. Diz. Uma grande virada na moderna história da agricultura ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, os governos haviam se deparado com enormes excedentes de nitrato de amônia. Nitrato de amônia. Interessante. Vou marcar isso. Ingrediente usado na fabricação de explosivos. A partir daí, as fábricas de munição foram adaptadas para começar a produzir fertilizantes como componente principal do nitrato. Os nitratos. Tá aqui, ó. Os nitratos passam a ser componentes principais. Ele diz. No ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desses fertilizantes nutriais é produzido na etapa de... Galera, o principal componente desses fertilizantes é o nitrato. A etapa em que nós produzimos o nitrato é só você voltar um pouquinho a aula que você chega na nitratação. Letra A de amor. Comenta pra mim quantos você acertou, hein? E a última aula das semanas 3 e 4. Diz. Última atividade, desculpe. A boa etapa da agricultura, também conhecida como Revolução Verde, ficou marcada pela expansão da agricultura nacional. No entanto, trouxe consequências como o empobrecimento do solo, o aumento da erosão e dos custos de produção, entre outras coisas. Atualmente, a preocupação com a agricultura sustentável tem suscitado práticas como uma adubação verde, que consiste na incorporação ao solo de fitomassa de espécie de tais distintas, sendo as mais difundidas as leguminosas. Hummm, isso aqui é chave, não é chave? É chave, então marca. A utilização de leguminosas nessa prática de cultivo vem-nos a reduzir o quê? A utilização de agriotóxico? Atividades biológicas no solo? Necessidade de uso de fertilizante? Decomposição da matéria orgânica? Capacidade de armadilhamento de água no solo? Bom, a utilização das leguminosas é pra reduzir o quê? Se você tem uma leguminosa no seu solo, ela está te ajudando a fixar nitrogênio, cara. Você não vai ter que comprar fertilizante de nitrogênio, por exemplo. Então, necessidade de uso de fertilizantes. Moçada, espero que vocês tenham assistido a aula teórica de cito nitrogênio, porque cai muito na prova do INEP. E espero que vocês estejam com a gente no nosso curso do ENEM. E comenta pra mim como é que foram essas duas semanas pra vocês, valeu? Prazer imenso ter estado com vocês. E a gente tá junto, hein? Comenta no vídeo, deixa o seu like aí. Valeu, gente!